um médico. No estúdio, nesta edição das 7 na TV24, tenho um especialista em medicina tropical, infecciologista, o professor Jaime Menina, infecciologista no Hospital Egas Muniz. Boa tarde, muito obrigado por ter aceito o convite. Professor, desde logo, Zika, porquê? O nome Zika é o nome de uma floresta que hoje é um parque nacional onde viviam os macacos, de onde este vírus foi isolado, originalmente. Isto em 47, no Uganda. Portanto, este não é um vírus novo, é um vírus conhecido. O que é que o faz agora explodir desta forma? Ele já existia, existe e inclusive faz surtos em África, fazia surtos no sul da Ásia. Ele em 2007 começou-se a espalhar pelo Pacífico, em 2013, 2014, pelo Pacífico Central, pela Polinésia Francesa, onde começou a ser estudado. E finalmente, em 2015, chegou à América do Sul. É discutível se foi para o lado do Pacífico, se foi para o lado do Atlântico. E encontrou aí condições mais favoráveis para se desenvolver em relação a outras zonas do mundo que acabou de referir. Não temos notícia de epidemias, desta ameaça que agora parece surgir ao mundo. Não é bem assim, tem havido epidemias. Agora, uma epidemia num arquipélago que tem umas dezenas de milhares de pessoas, não faz grande impacto. Enquanto que quando chegou a um país como o Brasil, com 200 milhões de habitantes, aí o impacto é muito maior. Vamos ver agora uma coisa. O que é que este vírus provoca normalmente nas pessoas, nos adultos? E depois queria chegar naturalmente à questão das grávidas. Sim. Parece ser a única grande questão é a mulher grávida nos primeiros meses de estação. Exatamente. Numa pessoa não grávida, seja um homem, seja uma mulher, uma criança, na maioria dos casos, pura e simplesmente nem sequer descobre que foi infectado. Só se fizer análise naquela altura é que descobre que teve uma infecção por vírus Zika. Nos 20 ou 25%, portanto, um em 5, um em 4, em que tem sintomas, é uma febre, uma febre de uns dias, 3 dias, 5 dias. São geralmente casos benignos. São casos benignos. Se resolvem. Um exantemazinho que pode aparecer ou não, uns caroços no pescoço, umas adenopatias que podem aparecer ou não, um olho inflamado, um olho vermelho, a língua vermelha, mas isto aparece em muitas outras infecções, não é nada específico do Zika. A questão com as grávidas é outra, no início da grávidas. Isso foi a grande certeza. Poderá provocar, ou há já a certeza, que o vírus tem implicação direta na microcefalia que tem sido detectada, por exemplo, no Brasil, com alguma frequência. Não está provado para lá das dúvidas que possam ser postas. No entanto, há duas linhas de evidência que sugerem que, de facto, o vírus é o responsável. Primeiro é os números. O Brasil, isto é microcefalia grave, é uma situação rara, uma malformação rara. Aparecem, habitualmente, 35, 40 casos por milhão de nados. Microcefalia, para quem está a ouvir-nos e não sabe o que é, o professor quer explicar. É o crânio muito pequenino, que por conservar, está muito pequeno, que não se desenvolveu. Não há cura, não há remédio, ficará assim. Não há cura, não há cura. Se for muito grave, o bebê morre, pura e simplesmente não sobrevive. Se for um bocadinho menos grave, ele sobrevive, mas fica sempre com fortes déficits. Inclusive pode ficar um vegetal, sem qualquer vida de relação. A vontade ao caso das grávidas, quando o interrompi. Portanto, a linha de evidência, primeiro, é os números. Portanto, há 35, 40 casos por milhão de habitantes, habitualmente, em todo o mundo. O que para um país como o Brasil, daria-se a esperar 140, 150, 160 casos por ano. Em 2015, eles tiveram 4 mil. Isto alertou todas as autoridades de saúde que havia qualquer coisa que estava profundamente errada. A segunda linha de evidência, já depois de começar a haver esta associação, houve duas grávidas em Salvador da Bahia, que tiveram uma febrícula e, alarmadas, pediram uma ecografia. Na ecografia, verificaram que estava a haver um mau desenvolvimento do sistema nervoso central. Fizeram uma amniocentase, ou seja, picaram a barriga, tiraram um bocadinho de amniótico e apanharam o vírus Ica. Portanto, isto é uma... em dois casos diferentes. Isto é uma linha de evidência muito forte de que, de facto, o vírus, muito provavelmente, é o responsável por estas alterações. Transmissão deste vírus. Tem sido dito que, geralmente e unicamente, seria com a picada do tal mosquito. Mas autoridades americanas já têm vindo relacionar a transmissão do vírus com a troca de sangue ou mesmo com esperma, em relações sexuais. Sim. Em relação à primeira, ao sangue, que eu saiba não está aprovado no Ica, mas é perfeitamente provável que aconteça. Se acontece com o S-Nyla e está aprovado, acontece com a febre amarela e está aprovada, acontece com o Dengue que está aprovado, que são todos vírus primos direitos do Ica, seria de estranhar que o Ica não aparecesse. De qualquer forma, o período em que o sangue é contagioso é um período muito curto. O período de virémia, quando o vírus anda a passear-se no sangue, três dias, cinco dias, no máximo uma semana. Portanto, é preciso ser, de facto, uma pontaria muito grande para dar-me uma transfusão nessa altura. Mas na rua, na Rússia, há quem morra, como se sabe. Há quem morra, sim. E, portanto, o professor aconselharia que qualquer transfusão de sangue, qualquer recolha de sangue, seja objeto de uma análise para a verificação do Ica. Exato, no Ica não, mas está a ser feito para os outros vírus, em vários lados, incluindo em Portugal. Portanto, eu penso que vai ser mais um testezinho a acrescentar às transfusões. Quanto ao esperma, o professor interrompiu outra vez quando estávamos a falar do sangue. Não está definitivamente provado. Há dois casos, ambos americanos, que sugerem. Mas é muito complicado saber se houve transmissão por relações sexuais. Porque a única maneira que se pode saber é perguntando às pessoas. E é uma área em que as pessoas, muitas vezes, não são honestas nas respostas. Portanto, fica sempre um grande ponto de interrogação sobre o que é que se passou. Tanto mais que nestes dois casos não foram dados pormenores. As próprias autoridades americanas têm grandes dúvidas se de facto foi ou não foi. Este vírus parece só gostar de climas tropicais. Ou há o receio de que ele possa migrar diretamente para outras altitudes? O problema não é o vírus. O vírus pode transmitir a qualquer lado desde que haja mosquito. Sim, mas o mosquito, claro. O mosquito gosta de climas quentes, mas ele transmite-se. Ele existiu cá em Portugal. Ele foi responsável por grandes epidemias. Por exemplo, febre amarela. Em Portugal, aqui em Lisboa, a maior epidemia da Europa, até hoje registrada, febre amarela foi aqui, em Lisboa. Mas é o mesmo vírus? Não é o mesmo vírus, é o mesmo mosquito. O mesmo mosquito. Portanto, pode transportá-lo. Pode transportá-lo. Agora, no combate foi feito... Na Madeira, julgo que... Deixa-me acabar. Deixa. Foi feito no continente, portanto, nos anos 50 do século XX, foi feito um combate muito completo ao mosquito, fundamentalmente para livrar-nos da malária, que nos livramos, e o DDT não escolhia se era mosquito da malária, se era mosquito da febre amarela ou do zika, que é o mesmo. E esse mosquito foi erradicado nessa altura de Portugal Continental. Em 2005, ele foi introduzido na Madeira. E até agora ainda não se conseguiu iluminal. Ele está mais ou menos controlado, há um controle epidemiológico. Nós estamos no inverno, portanto há poucos mosquitos, mas ele continua a existir na Madeira. Este é um mosquito que gosta, como todos os outros, de água estagnada e límpida. Este gosta de limpa, nem todos gostam. Pois, a maior parte não, mas este gosta de água limpa. Mais ou menos limpa, sim. O que ilude, provavelmente, as pessoas, quando se olha para a água. E se é uma água límpida, pensa-se que está livre de... Seja do que for. Ele habitualmente põe os ovos em pequenas coleções de água, em vasos de flores, por exemplo, em berais de telhados, em alguidares de roupa que ficaram cá fora. Por isso recomendo às pessoas, em particular no Brasil, que deitem fora qualquer recipiente. Exatamente. Pneus, onde a água fica recolhida, que deitem todas essas águas fora, porque aí poderão estar os ovos deste mosquito. Os ovos mosquitos. E eles têm um ciclo muito rápido, portanto, se eles põem os ovos hoje, daqui a três dias sai o adulto. Professor, precauções. É aquilo que o Diretor-Geral de Saúde diz às grávidas. Não viaja. Exatamente. Se está no princípio da gravidez, é preferível mudar o destino. Nesta altura, ir para o Brasil ou para outro país da América Latina, é má ideia. Quem diz a América Latina pode dizer outras zonas onde há o Zika em atividade. Por exemplo, em Taiti, na Polinésia Francesa, também está a haver um surto de Zika neste momento. É impossível pensarmos numa vacina à médio-brasa? Não. Eu penso que é realista que estes vírus são relativamente fáceis de fazer uma vacina. Aliás, uma das melhores vacinas que existe no mercado mundial é contra um vírus deste grupo, que é da febre amarela. Portanto, não é grande de imaginação pensar que é possível criar uma vacina semelhante para o Zika. Um tempo de cálculo para a comercialização dessa vacina. Pois, isso já não vai a tempo do Mundial de Futebol. Isso demora sempre os testes. Na melhor das hipóteses, poderemos começar a pensar em testar no ser humano no próximo ano. E a vacina chegar ao comércio, ou isso, ainda vai demorar mais anos. Professor Jamenina, muito obrigado por ter vindo esta tarde à TV e pelos crescimentos que aqui nos trouxe para o aprofundamento de um conhecimento que a todos interessa ter sobre este vírus que alarma o Brasil e vai alarmando alguns outros países pelo Mundial de Fara. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado.